Na minha companhia na coluna Giro Business, a presidente do grupo Fleury, Jane Tsutsui. Jane, bem-vindo ao Giro Business, dada a nossa missão, levar conhecimento às pessoas e na sua companhia sobre o setor de saúde. Jane, uma informação importante, falando da relevância da medicina diagnóstica no Brasil e no mundo, é que 50, 60 ou até 70% das decisões médicas são tomadas em cima de exames diagnósticos, o que releva o elemento no sistema de saúde brasileiro. Isso dito, eu pergunto, como a transformação digital que chegou principalmente por conta da pandemia, vem promovendo valor ao sistema diagnóstico e assim mais eficiência e melhores resultados? Sem dúvida nenhuma, a medicina diagnóstica é fundamental na cadeia de saúde para promover mais medicina preventiva, cuidado à saúde, diagnóstico precoce, suporte ao tratamento. Nesse sentido, a transformação digital vem agregando muito, em termos de aumentar a produtividade, permitir o acesso à pessoa, como por exemplo a telemedicina, em que você consegue fazer consultas em todo o Brasil, utilizando mais tecnologia e além disso, integrando a jornada do paciente, fazendo com que cada vez mais esta combinação de soluções físicas e digitais em saúde tragam valor para todo o sistema, para os pacientes, para os médicos, para as operadoras, para toda a sociedade. Você comentou sobre prevenção e, de fato, existe um dado que aponta que para cada um dólar investido em prevenção, se economiza quatro dólares nos gastos com a saúde. O Brasil já tem essa cultura, esse entendimento da prevenção? Ainda temos uma jornada muito grande de valorizar cada vez mais a prevenção e a promoção à saúde, tirando o foco da doença para que as pessoas tenham uma vida mais saudável, com mais qualidade ao longo de toda a jornada. Obrigado, Jane Tsutsu e presidente do Grupo Fleury, me entrevistada durante toda a semana na coluna Giro Business. Obrigado, gente.